Ah! Ah! Ahn! Ahn! Cadê é como eu? Ahn! Cadê é como eu? Ahn! Oi! Acabou! 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 Cadê a Chloe? Oi! Oi, Chloe! Oi, Chloe! Tudo bom? Oi! Oi! Tudo bom? Acabou! Acabou! Cadê a Clóide? Cadê a Clóide? Oi, Clóide! Oi, bebê! Oi, bebê! Tudo bom? Cadê a Clóide? Oi, Clóide! Oi, ruh! Oi, Cle, ruh! Oi, bebê! Oi, ruh! Oi, ruh! Oi, ruh, ruh! O que é a Clóide? A Clóide! A Clóide! O que é a Clóide? Oi! 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 Vide camelô! Oi! 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 Cadê foi? Ficou! Ah! O que é isso? Ah! 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 Skatou! Ah! Ah! Cê vai! Ah! Priscai! Sabe! Vem aqui! Ah! Como é? Como é? Como é? Como é? Oi, Chloe. Oi, Chloe. Oi, Chloe. Oi, Chloe. Tudo bom? Olha, Chloe. Oi, 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 Oi, Chloe. Oi, 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 Oi O que é isso? Amor! 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 Fica aí, vai! Fica aí, vai! Amor! 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 Hum! É... Tranquilo? Ponteu. Quase... Doze? É... Você progresso a bomba... 40... Mil... Ettes... Papão! Mãe? Papão! Pergunta... As coisas... Papá! É papá? Amor! É isso? Milagre? A porta! A porta! A porta! A porta! A porta! Papá! A porta! A porta! Está cantando? A porta! A porta! É? Achou! Achou! Cadê a mãe? A mãe! Oi! A mãe! A mãe! A mãe! A mãe! A mãe! A mãe... É do meu marido! Ai! Oi! 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 A família Regis... earl 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 Atenção! 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 Lembrando da coisa! Oi! Posso tomar? Atenção! Oi! 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 Oi, 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 ai que lindos. Eu quero que você conheça a van. Oi, oi? É? O que você pode amar? O que você pode amar? O que você pode amar? A água! O que importa? É... A água! 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 Tá que lindo! A água! Oi Celso, e aí? Tudo beleza? Tudo beleza?